Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Múltiplos Personalité Visa Infinite, lançamento pelo Itaú. Um cartão Visa Infinite, múltiplo, pelo Itaú, que é em parceria com o programa Múltiplos, que vem agora com os cartões de alta renda do Personalité. Já tinham feito isso com o Black, mas não interligado ao Personalité exclusivo, agora vem com a marca Múltiplo, com a bandeira do Personalité exposto no cartão de alta renda. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Pessoal, se você entrar no site do Itaú Personalité, vocês irão encontrar dessa forma agora a plataforma de cartões. Platinum Múltiplos Visa Infinite, Mastercard Black Personalité e Débito Personalité. Então, você enxerga dessa forma aí que vocês estão vendo a nova categoria de cartões do Personalité. Para adquirir esse cartão Personalité Múltiplos Visa, tem que se enquadrar ao banco Personalité. Então, você precisa ser cliente do Personalité para conseguir ter esse Múltiplos. Se você não for cliente, então seria o Mastercard Black, aquele que não vem com o selo do Personalité. Que aí é para não clientes e também clientes. Esse Visa Infinite, no momento, com a bandeira Múltiplos e Personalité, é somente para clientes da categoria. E aí você consegue esse cartão através do seu gerente. Geralmente, o Black, eles antigamente exigiam que você tivesse investimento de 100 mil reais, uma renda de 10 mil reais para mais. Hoje não é mais necessário ter investimentos para conseguir o Black. O Black, basta você ter uma pontuação de score interna com o banco boa, que é possível o seu gerente solicitar o cartão para você. Então, é dessa forma que você irá conseguir o seu Visa Infinite com o Personalité. A anuidade desse cartão Visa Infinite Múltiplos Personalité é R$ 1.200, exatamente igual ao Black do Múltiplos que tem aí no mercado. Então, o Visa Infinite Múltiplos R$ 1.200 e o Black Múltiplos também R$ 1.200. Os benefícios do cartão são esses que eu estou mostrando no site. Você tem aí um consultor de experiências, você tem acesso à sala VIP longe quei, em aeroportos do mundo inteiro, em mais de 750 salas VIP do mundo inteiro. Seguros e assistências, central de atendimento exclusiva, pontuação a cada dólar gasto, 2,5 pontos que vai para o programa direto para o Múltiplos. Aí você tem o programa de gastronomia, de viagem, de cultura. Tem algumas parcerias que o Personalité faz também com algumas empresas e aí tem que sempre ficar ligadinho aí. Agora, a anuidade daquele Mastercard Black do Personalité sem a bandeira Múltiplos fica R$ 967. Um pouquinho mais em conta que do Múltiplos Visa Infinite e Mastercard Black. Então, tem essa categoria aí. Se você não queira ter o Múltiplos que vai os seus pontos direto para esse programa, então a única chance que você tem aí é um Platinum Mastercard ou o Mastercard Black do Personalité, que aí fica no programa sempre presente e você joga os pontos para onde você achar que é melhor. Já que se você adquirir o Visa Infinite Múltiplos e o Mastercard Black Múltiplos, então os pontos vão direto para esse programa de fidelidade do Múltiplos. E aí você tem a opção de jogar para o Smile, para o TudoAzul ou para outros programas de fidelidade. Tá certo? Segundo Longe Key, tem comentários aí que é ilimitado para você e para os seus adicionais usando o Visa Infinite Múltiplos Mastercard Black. Não vem com o Priority Pass, mas tem o programa Longe Key que dá acesso aí. Fala-se então que é ilimitado, segundo o gerente aí, fala que é ilimitado o acesso às salas Longe Key e você e seus adicionais. Essa é uma informação passada pela gerente, mas aí precisamos ter mais informações para assegurar que isso seja real. Então caso um de vocês consiga o cartão e utilizar a ensalada de Longe Key, verifica realmente se será cobrado ou não, baixando o iPort experiência do Mastercard Black, tá? Ou do Visa Infinite, tá bom? Junto com o Priority Pass aí, ok? Este foi o vídeo de hoje referente ao Visa Infinite Múltiplos Itaú Personalité, tá? Eu quis trazer para vocês aqui, porque está no site do Itaú, né? O pessoal já está com murmurinhos aí rodando pelas redes sociais sobre esse cartão. E esse é mais um vídeo do nosso canal para vocês aí ficar interagindo com o que está acontecendo no mundo de alta renda, tá certo? Pessoal, vamos para os abraços então! O abraço de hoje eu quero mandar então para o meu amigo Marcos, que está sempre ligado no canal, para o Cristiano, ligadinho no canal, o Paulo também, que conseguiu o seu Black do Cicobi, né? Só que não conseguiu o Merit, né, Paulo? Conseguiu o Black do Cicobi aí, mas faltou aquele pulinho para conseguir o Merit, que é o Black, o mais top da categoria do Cicobi aí, né? Mas está ótimo, conseguiu já quase todos os Blacks que tem no Brasil, não é verdade? Então um grande abraço para todos vocês aí! Eu tenho que entrevistar você, Paulo, com todos esses Blacks que você tem aí, de todos os Blancos, inclusive, mostrando o seu limité de San André Select aí, tá bom? E Ribeirão Preto, não é verdade? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Meu Deus!